Salve, salve, vizinhança Nossa família já chegou e tá na pista Então se liga, eu vou te apresentar É a família Vaz, deixa eu te falar Nós vamos bagunçar Chega junto aqui, essa é nossa galera Vamos chamar o André pra turma ficar completa Batalhão de traquinagem, um por todos e todos por um Publicidade, amizade de verdade Nós vamos aprontar, mas tem que ficar ligeiro A síndica do prédio é fofogueira, um desabelo É sempre na surdina, a gente apronta Foge da bronca, família Vaz, que chegou pra tirar onda Nossa casa que tem festa todo dia Salve, salve, família Segura a vizinhança que nós vamos aprontar Aprontou, família Vaz pra você Nossa casa que tem festa todo dia Salve, salve, família Segura a vizinhança que nós vamos aprontar Aprontou, família Vaz pra você Nós somos um, dois, três Se vacilar no nosso barulho vai virar nosso freguês O plano tá armado, arquiteto a ação A Júlia é tenente, o Joaquim é o capitão Dona Meire, a síndica na nossa captura Com gato na coleira perseguindo nossa turma Chama o Felipe, chegou Chama o André, formou Cúmplices de um resgate, nosso mundo é show Saca só, mas que banda, somos irmãos Movidos pela música, alegria e diversão Então joga a mão pra cima e canta bem alto assim Na harmonia de Júlia, Felipe e Joaquim Nossa casa que tem festa todo dia Salve, salve, família Segura a vizinhança que nós vamos aprontar Aprontou, família Vaz pra você Nossa casa que tem festa todo dia Salve, salve, família Segura a vizinhança que nós vamos aprontar Aprontou, família Vaz pra você Uma vizinha fofoqueira Meire, com um gato na coleira Meire, tipo e toca na janela, ela é zica da galera Meire, faladeira solteirona Meire, 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 meire Nossa casa que tem festa todo dia Salve, salve, família Segura a vizinhança que nós vamos aprontar Aprontou, família Vaz pra você Nossa casa que tem festa todo dia Salve, salve, família Segura a vizinhança que nós vamos aprontar Aprontou, família Vaz pra você